Olá, bonitas! Hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha rotina matinal, né, o que eu faço. Como vocês podem ver, eu faço uma horinha na cama, aí o despertador desperta e eu volto a dormir, atraso mais um pouquinho, durmo mais um pouco, giro pra um lado, giro pro outro, até levantar, assim, quando eu tô com vontade mesmo, sabe? E a primeira coisa que eu faço, assim que eu acordo, eu vou no Instagram, vou no Facebook, WhatsApp, é... O vício, né, gente? O vício! Não consigo desgrudar o telefone nem na hora que eu acordo. E logo que eu consigo sair do bendito celular, eu levanto e vou tomar meu café. Então, eu sento, separo leite, mescal, pão, manteiga... Eu não tenho um café, assim, que eu tomo todo dia, quando eu tô com vontade, tipo, de tomar leite, eu tomo, quando eu tô com vontade de tomar café, eu tomo, e aquela bundudia que apareceu ali é a minha mãe. Então, eu tomei um leite com toddy, com toddy não, com nescau. Eu sempre falo toddy, sabe? A gente tem essa mania de falar toddy mesmo sendo nescau, mas é nescau. Então, eu peguei um pão de forma, que eu sou apaixonada com pão de forma, gente. Eu como tudo com pão de forma, tem dias que eu faço um sanduichão mesmo e como. Então, eu passei manteiga mesmo e comi um pão e tomei leite. E assim que eu acabo de comer, né, eu guardo tudo certinho pra deixar organizado e mais fácil, né, pra arrumar depois. Então, eu vou no banheiro escovar meus dentes, escovar as canjicas, né, como o pessoal fala. Então, assim que eu acabo de escovar, eu vou dar uma geral no meu quarto. Aí eu abro a janela pra ficar mais claro o quarto, estendo a cama. Eu sempre estendo com a coberta que eu cobri mesmo, que aí fica mais fácil na hora de tirar, pra dormir de novo. Acho bem mais prático, ocupa menos tempo, sabe? Então, eu dou uma ajeitadinha e depois eu vou arrumar a minha pessoa. Então, eu prendo o cabelo pra passar um creme de hidratação na pele. É o Tomatox, que eu já mostrei pra vocês em um vídeo, que eu vou deixar o link no bloco de informações. Caso vocês queiram conhecer um pouquinho do produto, de onde vocês acham pra comprar, tá bom? Então, esse produto eu passo ele sempre antes de tomar banho, porque ele deixa a minha pele mais lisinha, mais hidratada. E eu tiro ele no banho mesmo, sabe? É bem mais prático, que aí eu já vou pro banho, já tiro, já saio com o rosto bem hidratado, bem lisinho. É uma sensação muito gostosa, né, do nosso corpo, bem cheirosinho e tudo mais. Ah, e ele tem um cheirinho de tomate mesmo. E eu deixando ele cair. Aí eu mostrando pra vocês o sabonete que eu vou usar. Então, eu vou usar o sabonete. Esse... Ai, gente, eu esqueci o nome, mas eu deixo embaixo pra vocês. Esse potinho com shampoo, que eu misturei o Monovim. Então, é um potinho de sabonete líquido. E o condicionador da 3CM, porque eu amo de paixão. Aí eu vou vestir minha roupinha. Aí eu coloco uma coisa bem levinha mesmo, pra ficar em casa. Coloco mesmo uma camisetinha e um shortinho. E eu opto por não ser um short jeans, pra não ficar me apertando. Então, eu escolho uma roupa bem levinha mesmo, sabe? Então, eu pego a toalha, né? Pra tirar todo o excesso da água aí do meu cabelo. Então, eu esfrego bem. E como eu vou deixar ele secar naturalmente, eu não passei secador. Eu anotei essa plaquinha aí. Quem me acompanha no Instagram, arroba o blog Laisson Seca, viu? Então, eu pego um pente, começo a pentear o cabelo. E joga pra um lado, joga pro outro. E é uma coisa doida demais. Então, depois eu passo um desodorante. Esse é muito cheirosinho. E passo o perfume Ops do Boticário. Que eu ganhei de aniversário ano passado. E eu uso bastante também. E também esse creme Soul, gente. Ele é muito, muito bom. Eu gosto de passar ele sempre nas pernas. Eu acho que hidrata bem. E eu acho o cheirinho dele maravilhoso. Então, eu acho muito bom e super recomendo. Logo após eu dar toda essa arrumada, eu pego a minha agendinha. Porque agora a pessoa tem uma agendinha. E na noite passada, eu anotei algumas coisas no celular. Porque eu fiquei com preguiça de levantar. Então, eu passo tudo pra agenda. Eu sempre faço isso, sabe? Vem ideias de noite. Eu pego todas essas ideias. Coloco no celular. E na manhã seguinte, eu vou e anoto tudo certinho. Pra mim não esquecer de gravar. Ou publicar no blog. Então, eu acho bem legal essa ideia também. De você anotar no celular. Se você tiver com sono. Porque você acaba esquecendo. E agora, eu vou dar uma de dona de casa. Então, pra lavar as vasilhas. Que são muitas. Como vocês podem ver. Eu começo tirando todos os lixinhos. E penduro a sacolinha ali do lado. Porque sempre tem um lixinho no meio. E eu vou arrumando e vou jogando as coisas no lixo. Então, eu sempre separo os copos primeiro. Porque como ele pendura ali pertinho mesmo. Eu não preciso ficar indo e vindo pra colocar a vasilha pra escorrer. Então, eu deixo os copos pra lavar primeiro. E depois sobra mais espaço, né? Pra arrumar as vasilhas direitinho. E continuar lavando. Então, eu ponho o avental pra não me molhar. E começo, né? Eu coloco a mão na massa mesmo. E começo lavando, lavando, lavando. Tá aí uma coisa que eu acho. Que vocês ainda não sabiam. Eu amo cozinhar. E hoje, né? Eu separei pra fazer uma comidinha. Então, eu comecei ali fazendo uma carne, né? Eu coloquei um tempero. E depois, eu coloquei a carne. Que é a carne moída que eu adoro. Então, eu coloco o azeite e o tempero. Acendo pra esquentar. E depois, coloco a carne pra, tipo, refogar ela, né? Então, se vocês querem vídeos de receitinhas também, pode deixar aí no comentário abaixo. Porque eu adoro fazer vídeos de receitinha, tá bom? Eu amo cozinhar. E eu ainda não fiz nenhum vídeo de receita. Mas eu amo cozinhar e eu acho que vai ficar bem legal se eu fizer. Então, eu despejo toda a carne aí na panela, né? Refogo ela bem. E o bom da carne moída... O bom não, né? O ideal da carne moída é você refogar ela e ela vai soltar uma água. E assim que a água acabar, você vem com outra água pra ela cozinhar direitinho, sabe? Tem gente que não coloca. E também fiz couve, né? Eu piquei a couve pra refogar. Porque eu amo couve e carne moída. Eu acho a combinação perfeita. E o anguzinho também seria ideal. Mas hoje eu não fiz anguzinho. Vou ter que confessar pra vocês que eu amo picar as coisas, gente. Sério, olha, eu adoro picar. Não sei, eu gosto. Não sei vocês, mas eu adoro picar as coisas. Desde frutas, verduras, essas coisas. Carnes, eu adoro picar tudo. Então, o resultado do meu almoço foi esse aí, ó. Uma couve. Olha como ela murcha. Você viu? Tinha muito, ela murcha mesmo. Tem um feijãozinho ali. Tem a carne moída. E tem o arrozinho. Então, meninas, essa é a minha rotina matinal. Porque agora eu vou almoçar e vai deixar de ser matinal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, se inscreva no canal e tchau! Tchau. Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau! Obrigado.